Fala meus queridos amigos abençoados, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bora que bora pegar o trecho da rodagem hoje Estamos aqui no mundo do Eurotruck Simulator 2 Estamos aqui com um Ivequinho Toppersons Olha aí ó, vamos levar a lanchinha ali do Gustavo Lima Coitado, isso aqui ele usa pra fretar meu amigo, isso aqui não é nada Bora que bora então Pegar aqui, hoje galera Ó, rapaz pensa num iatezinho pesado hein A gente tá saindo de onde a gente parou aqui ó, Talim Né, lá em Helsinki E vamos para Vasteras Vasteras 8 mil quanto 8.200 é o nosso frete hoje Um iate Queen V39 de 9 toneladas É o bruto da vez hoje galera O iatezinho aí do cantor sertanejo Até parece né Os botina 9 toneladinhas é tranquilo pra gente Muito bem meus queridos, vamos se chegando, vamos puxando a cadeira, vamos sentando no sofá Ou deitando, pega aquela pipoquinha top Ou aquele cafezinho chique né Aquele cafezinho top E bora que bora pra mais um dia de estrada aqui hein Já estamos aí mais perto Estamos, opa Caguei aqui pessoal Não reparei que era aqui Estamos mais perto aí do nosso objetivo galera Que é Conseguir 100 mil aí Já estamos com 82 Se algum aventurado Né, conseguir Polaris Line Se algum dos meus funcionários conseguir Trazer pra nós aí Mais uma entrega Uns dois que trazer a entrega pra nós ainda Já quase batemos a meta aí já hein Ivecão hoje na pressão aqui ó Ele aparece 500 500 e poucos KM ali galera Mas não vai dar tudo isso Porque nós temos uma balsa pra pegar ali também Então Eu acredito que vai Que vai dar uma diminuída nos KM Uma coisa pessoal Que Eu tenho notado Que não sei se veio Né, nem alguma atualização É, não sei se Alguém deixou passar desapercebido Ou alguém aí Também reparou Não sei se alguém reparou Ou não Mas vocês viram que o relógio Lembrando Nós estamos aqui no mapa original Tá, o relógio Ele tá passando mais devagar Isso eu sempre questionei Eu não sei galera Se foi alguma atualização Que entrou Algum Alguma coisa a mais aí Mas se vocês repararem Ó 6,56 agora Ó Ele demora Um minuto Bem certinho Pra passar Ó Pode ver Tá, 6,56 ali ainda Ó Ó Agora 6,57 Eu não sei se tá dando um minuto Tá pessoal Mas assim Tá muito mais devagar o relógio Tá bem mais Ó Eu adorei esse detalhe Não sei Em qual atualização que veio Né É Porque Eu não Eu não vi essas últimas atualizações Bem os tópicos Né Mas galera Eu já achei muito da hora Porque Eu sempre questionei esse negócio Que o tempo passava muito rápido É É No modo original Não sei se mudou alguma coisa Mas pra mim O tempo tá mais devagar galera Com certeza Porque no 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 modo original Né No No Se tu jogar aí no modo original Quem começar aí no modo original Sabe que o relógio não é Não é Muito demorado Ele passa as horas muito rápido Ou seja O dia e a tarde e a noite É muito rápido E olha só Eu particularmente Eu acho Eu acredito que não esteja dando bem Em um minuto mesmo Não sei Mas que tá mais demorado galera Isso é E eu não E eu não botei mod nem nada Eu não uso mod nem nada Então eu acredito que foi alguma Alguma pequena atualização que teve E a SCS colocou aí Esse pequeno detalhe Mas olha Eu notei já que na última gameplay A última viagem que a gente fez Eu vi que tava um pouco assim Muito longo Aquela noite ali Né O amanhecer O anoitecer E aí hoje eu tava olhando Pessoal né Como ele tá mais Mais devagar Mais lerdo o relógio Olha só E eu achei incrível isso daí Porque eu Sempre acompanho os tópicos De atualização do Euro Truck Mas essa eu acho que eu deixei Passar batido Então já deixa nos comentários aí Se você também Percebeu esse detalhe Ou se você ficou sabendo Que entrou essa questão Do relógio mais devagar Em alguma atualização Deixa pra mim aí nos comentários Pra gente depois tá repassando Pra galera tá Mas eu tenho certeza Que foi Algum adicional De atualização Isso daí Porque não É Não tinha Essa velocidade De relógio aí galera Ó Agora já era Da hora que nós começamos Isso aqui já era pra ser Umas oito e pouco da manhã Já ó Cara Que legal Eu adorei isso mano Agora o que que acontece Na dinâmica De clima Ele vai ficar melhor Porque como eu gosto Muito de rodar de dia Eu acredito que A maioria também Deva gostar De 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 rodar durante o dia Nas estradas do Euro Truck Ah ele tomei uma multa Quer ver Nossa Mas eu passei No último segundo Ali hein Então isso vai ficar Muito bom Cara Muito bom Eu adorei Adorei mesmo Esse É Esse Esse Pequena Essa pequena mudança Depois eu vou tá dando uma olhada Vou tá dando uma conferida Bem certinho Mas eu acredito Que eu deixei passar Desapercebidos aí Mas olha só Cara eu não usei código Não usei nada Nada O tempo Tá 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 mais devagar agora Ficou Agora sim O Euro Truck Tá Cara Tá se tornando aí Show de bola Vamos pegando aqui Alimpar o disc Nós pegaremos uma Uma balsa Nossa mano Que bom Que entrou isso aqui Pessoal Que bom mesmo Eu fico muito faceiro Porque cara Eu sempre quis isso De Do tempo Ir mais devagar Era muito Um baita jogo Aí né Que influencia Muita simulação Aí o realismo De dirigir o caminhão Né E aí Com esse tempo Aí cara Muito rápido Não tava muito legal Não hein Nossa meu Que Que da hora Que ficou agora Hein Agora sim Vai dar bão O negócio Vou ficar meio De olho aí Pra se casa Alguém Trazer mais Alguma encomenda Olha lá Ó Ah Novecentos e pouco Ah Tava esperando mais Mas tá bom Já vamos passar Na casa Dos noventa mil Já Tomara que pelo menos Mais um Traga entre três Quatro mil Daí Daí sim Vai ficar show Hein Só ali Pegar uma Balsinha Ali Atravessar Pegamos bem No ato Do verde Tomara que nós Conseguimos chegar Inteiro lá Sem nenhum Nenhum problema De acidente Nada Pra nós pegar o máximo De XP E De grana Também né Pessoal Bom Se até nós Fechar esses 500km Mais um Motorista Fazer uma Entrega Geralmente Cada viagem Um Dois Um já Fez ali Geralmente A gente Tá Tendo aí Duas Entregas Aproveitar Que ele Virou Pra lá Rapaz Pensa Num invequinho Gostoso De dirigir Pessoal A gente Pega Uns caminhões Aí Um diferente Do Do outro Vamos entrando Ali Mas Dá pra notar Aí um pouquinho A diferença Da dirigibilidade De cada um Mais uma vez Pegando a balsa De volta Nossa Acho que só Nessa região Aqui Eu vi umas Três Vez Olha os cupinches Ali Aguardando Ó A locomotiva Cruzes Ainda bem que não é tão grande Olha aí galera Recém É oito horas Esse pequeno trecho Que a gente fez Nossa mano Eu tô muito contente Com esse detalhe Já era pra estar Dez horas Quase Já aí Cara Como que eu não percebi Esse detalhe Na verdade Eu já achei estranho Numa outra gameplay Eu não tinha reparado Pessoal Na gameplay passada Eu vi Eu vi Eu vi que a noite Tava demorando Pra amanhecer Assim Sabe Pra acabar Mas não Não entrei Esse detalhe Depois Depois eu dando Uma olhada Tá aí O segredo Então Vamos para Vamos para Capos Vixe Maria Agora Agora A gente vai Chegar de noite Nove horas E pouco De De balsa De navio A gente vai chegar De noite Lá Já vamos Perder O pega do dia Olha lá Dezessete horas Ó Alguém já fez Uma entrega Né Estava com Oitenta e três mil Noventa mil Só não consegui Ver Opa Aqui é uma região Que a gente Não foi Só não consegui Ver quem é Que foi Ó Mas tá lá Galera Ó Nossa Deve ter sido Uns dois Que fez Que fez Entrega Duvido Que um Só entregou Todo esse valor Aí E agora Acho que é lá Fiquei perdido Olha Vamos respeitar Aqui a velocidade Ó Essa aqui É uma região Que nem Foi rodada Aqui ainda Ó 160 km Então Não vem Ninguém Estocolmo Rapaz Tá A quadrilha Inteira Do La Casa De papel De papel Aqui nesse Mapa A gente Já passou Por Hellsync Lá Lá Na American Trunk Tem o Denver Agora Passando Sentido A Estocolmo Olha Eu queria muito Ver Onde é Que a gente Tá Pessoal Qual Que é A A região Mas é Bem diferenciado Ó É Se Se Alguém Não Entregar Pessoal Se Não Entregarem Mais Alguma Algum Frete Aí Nós Vamos Ter Que Fazer Só Mais Uma E Aí A gente Fecha Rapaz Uma Rotatória Zinha No Meio Do Nada Aqui Ó Estocolmo Tem Que Chegar Com Esse Iate Zinho Lá Sem Nenhum Dano É Moçada Do Chapéu Preto Já Deixou Que Like Top Pra Quem Curte Aquela Gameplay De Euro Truck Simulator 2 No Mapa Original Deixa Aquele Comentário Brotado Aí Meus Amigos E Aquele Convite Sempre Né Meus Amigos Sempre Convidando Vocês Pra Fazer Par Da Família Lucas Lá Se Inscrever No Canal Ativar O Sininho Pessoal Pra Não Perder Nenhum Vídeo No Canal Dois Vídeos Todos Diversos Jogos De Simulação Nossa Diversos Agora Né Pessoal Parece Que O Demo O Cara Traz 200 Mil Jogos Aí Cara Não Não É Sinal Né Meus Queridos A Gente Traz Os Jogos Mais Legais E Bacanas De Transportes Rodoviários Aí Pra Vocês Cara Olha Que Bonito Isso Mano Ó Tem Umas Regiões Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Lá É Mil E Pouco Hã Melhor Que Nada Melhor Mil E Pouco Do Que Nada Cara Eu Eu Gosto Ó Eu Gosto Viajar Por Lugar Assim Ó Verde Bem Vegetativo Mas Isso Deve Ser Alguma Ilha Que A Gente Não Foi Ainda Em Algum Porque Pegamos Balsa Eu Tenho Que Devagar Porque Eu Nem Sei Quanto Que É Talagaço Aqui Isso Vai Levar Uma Multa Hein Finalzinho De Tarde Pouco Menos De 100km Essas Estradinhas Aqui Chega Dá Medo Na Gente Ter Vou Ficar Pra Cá Estradinha Aqui É Perigosa Passaram Da Direita Eu Eu Ali O Nome Da Cidade Ali Que A Gente Vai Mas Eu Não Vi Quantos KM Que Tarde Meus Guris Que Tarde Vecão Chiquetoso Opa 213 Ah Meu Amigo Aí Aí Não Ajudou Muito Não Cara Aí Não Ajudou Muito Não Mas Eu Acho A gente Já Vai Quase Fechar Os 100 Mil Se Não Fechar Quase Vai Ser Ali Nossa Olha Como é Caraca É Muito Bom Viajar Nessas Estradas Assim Deita O pé No cabelo Ali E vai Embora Controle De cruzeiro Ativado Qual Que é O caminhão Freia Sozinho Limpador De Para-brisa Automático Com sensor De chuva Você Tá Louco Pai Só Comandar Agora Já Estamos Aí Eu Já Estou Com a Estabilidade Do caminhão E do Reboque Quase Zero Já Pessoal Mentira Tá Uns 15% Ainda 10 15% Opa Tuneuzinho Cara Esses caminhões Tinha que ter Umas Umas Buzinadinhas Melhor Será Será Que Nós Vamos Oslo Pegar Na Saideira Aqui Eita A Saideira Aqui Ó Aperta Apertadinho O Negócio Aqui Ó Ninguém Aqui Não vem Ninguém Vamos Deixar Mais Um Cliente Satisfeito Com Nossos Fretes Da Empresas Laia Transportes Fazendo Melhor Para Você Su Encomenda Vás Vásteras 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 Sei lá Caralho Uns nomes Meio doidão Aqui Ó Agora a gente Sabe 360 É É O Valor Eu Sou Muito Azarado Né Mas Também Em vez Deu Deu Parar Fui Dar Uma De Trouxa Ali Ó Só Trouxa Cai Nessas Coisas Aí Ó Tá Verde Esse aqui Foi um milagre Ah 90 Será que só vai ficar nesses Nesses 90 Não vai Não vai Agora Nós podemos dar aquela Baixada Caraca Galera Adorei viajar Com o Ivequinho Hein Yates aí Sem não Muito curtinho Apesar que O áudio já está lá me aguardando Não vai ficar 100% Mas deu bom Parece que eu tenho uma sina Mesmo que deu verde Eu tenho que vir estacionar de novo Parece um tique Que não está certo se eu não fizer Está lá Mais uma entrega Galerinha A gente vai acho que para uns 99 Esse xpeitinho Que dá mais um pouquinho 99,707 Galerinha Mais um trecho Que nós pegar Aí Aí já era Aí nós vamos ter que pegar Mais um caminhão E só vai Valeu